Galera, antes do vídeo começar, mano, eu gostaria de avisar pra vocês uma informação cabulosa. Pois é, a gente criou um Discord novo dos procurados, mano, onde você vai poder jogar Forza com os amigos, jogar Roblox com os amigos, jogar jogos de Android com os amigos. Então venha pra cá, o link está na descrição. Bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala, galera, uma Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês uma série que a gente não traz tem um tempo, mano. Corrida de leilão, como que funciona? E hoje é bolso liso, só lembrando a vocês que... Hoje é boa, hein? Como que funciona a corrida de leilão? A gente vai fazer uma corrida, onde essa corrida são 5, 6 voltas, né? E o que que acontece? Nessa corrida, a pessoa tem que comprar o carro do leilão aqui na frente do amiguinho. Então, assim, vai ser uma coisa interessante, certo? Lembrando que hoje vai valer reiniciar a corrida uma vez só, vai dar uma relargada uma vez só. Não vão ser duas vezes mais, tá? Uma vez só. E bora ver o que que pega, tchau? Então já deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, mano, pra ficar por dentro de todo o conteúdo daquilo quebrada, mano. Por que que você não se inscreveu ainda no bagulhete, mano? Você que tá aí, 5 dias direto, né, Gui, assistindo aí. Pera, Gui, mano. Te inscreve aí, ô. Escreve aí, mano. Eu tô... Lazareto, pô. Já chegou um bocado de Lazareto. Eu não. Ranto, mano, em mim. Vamos lá, então, para o primeiro carro sorteado de hoje. Manda um salve, um feminino, a galera dos pró. Vamos lá, ó. Vamos lá. Aê. Aê. Salve. Primeiro carro de hoje. Pode 911 GT1 Straversion. Eita, o da lua tá cheando. Aê. Pega do jeito que tá, não pode turnar, né? Não. Tombrei. Vixe, Biel X fazendo jus ao seu uso. Te odeio. Cheguei, né? Acabei de chegar nele, velho. Já comprou? Uma hora aí. Não, o Biel comprou. Ô, velho, tá carregando, não. Uai, o Biel não pareceu para mim aqui ainda, não. Não, não sei se... Eu não consegui comprar, não. Então, acho que o Biel conseguiu. Comprou. 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 Biel, o dono da quebrada. Aí, ó. Dono da 911 GT1. Nada, nada. Ele pegou um carro que já andou e nem é mais. É, gente. Coisa vai ficar séria para o lado de vocês agora. Vamos lá. Um, dois, três e... Toma, ali. Oi. Carro de triplo. Não pode cunar ou até S100? Não pode cunar. Não, não pode cunar. Original. Original, Fideira, lenda. Original. Já peguei meu carro, né? Já peguei meu carro. Tá de boa. Eu vou... Vocês querem que saia esse aqui? Querem. Sai, sai, sai. Então, beleza. Ó, agora todos... Agora os outros todos vão ter comprado, tá? Aí vem um Fusca, esse um, tá ligado. Eu compro. Se vier um Fusca, esse um, eu compro. Oi! AMG CLK GTR 829. S1 829. Quem é que vai comprar? Se comprar, para o Fusca, já foi. Eu já, já, já. Acho que eu tô tentando comprar já. Bora, Leilão. Peguei. Eu não vou nem tentar, que eu não vou... Ô, Fred, eu tô digitando. E o Coex, é ele mesmo. Pode dar lanche aí que eu peguei. Ai, que moleque vividoso. É, filh. Você vai de Dark Esponja, vai de... Dark Esponja lá, ó. Vai. Se fosse treinadinho, nossa senhora. O Pau ia cair a folha, velho. Dois carros de Le Mans, velho. Os dois Lazarinhos. Dois carros de Le Mans, hein. Acabou de sair. Dois carros de Le Mans. É o quê? É Copa Alemãs? É Copa Alemãs. Vamos lá para o quarto carro de hoje. Quarto não. É o quarto. Droga, é o quarto carro, hein. Que merda. Não, o segundo. É o terceiro, o terceiro. Vai lá aqui, né. Não, ué. Porque eu deixei escapar um. Ah, é verdade. Que merda. Vai lá, Lenda. E agora? Como é que foi o nome? Não vai dar nem tempo pra entrar, pra pegar. Uai, 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 Lenda. O Lenda falou não vai comprar, hein. É seu, Lenda? É seu? É seu. O Scam pegou. O Scam pegou. Beleza. Tá pegou? Obrigada. Vamos, então, para o quinto carro de hoje. Droga, é o quinto carro, hein. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Hum, ó. Nem tem a DLC. Ah, eu tenho a DLC, né? Eu tenho, vou tentar. É certo? Nossa senhora, velho. Saia da FG. Mira esse carro. Caralho. Eu nunca vi esse carro. Pega aí, Maicon. Pega aí, Maicon. Eu tô pensando nisso aqui mesmo. Não, sai daí. Eu vou pegar só pro sexto carro pra lá. É de DLC. Sai. Pega, Maicon. Eu não posso pegar. Mano, tem um monte dele aqui, velho. É, pra mim não apareceu nenhum até agora. Que legal. Comprei. Quem comprou o Guima? Eu comprei, mas eu não sei se eu comprei o certo, porque ele tinha um monte à venda. Eu comprei um pouquinho de DLC, então... Cara, eu vou ficar com que sobrar aqui, porque não carrega pra mim. Ele tinha um monte igual à venda, mas eu comprei um deles. Não, então beleza. Se você comprou, tá comprado. Vamos lá, então. Vamos, então, para sexto carro. Não é isso? É. Sexto carro de hoje vai para... Vai para. Oi. Nossa. Seu, hein. Doze. Aí, minha, aí. É bom, hein? É bonzinho. Tá tonadinho, hein? Tá com pneu de rali. Tá? Agora que você falou isso, eu fiquei meio... Eu tô vendo daqui que tá com pneu de rali, né? Ah, tá, é, tá. Hã? Ó. Tá, tá terminando em breve, não tá, não? Olha lá. Não, não. Não, não. Não, não pegou. Tá com pneu de rali, não. Tá com pneu semi-sleek. Não, não tô com pneu de rali, não. Não, não tô com pneu de rali, não é? Isso é pneu de rali. É rali, é rali. É rali. É rali, é rali. Pra mim, tá aqui pra comprar, não. Acabou, já comprou, já comprou, já. Quem que comprou? Quem que comprou? Quem comprou? Da Lua. Da Lua. Sétimo carro de hoje. Peraí. Oi. Opa. Apenada, pelo menos. Nossa senhora, essa tonagem deve tá boa, viu? Graças a Deus. Ih, carro meta, fi, você nem sabe. Muito. E FRT, vambora, FRT. O Guilherme já comprou o carro dele, já. Qual o carro que ele pegou? Tô de... Falta quem comprar ainda, o Fred. Eu. Eu. Eu com a Irta. Fred lendo, eu saí. E eu, né? É. Eu tô de charge, fi. Comprei, felizmente. Comprou? Ô, velho, tá carregando. O Clay comprou o GT4 Dora, hein? É casada. Falta... Agora é o oitavo carro? É o sétimo. Tá meio errado isso aí, velho. Veloster. Falta nada, pelo menos. Deixa que eu tento pegar isso aí. É seu, então? Veloster, lenda? É, eu vou tentar pegar daqui. Beleza. Você tá atrás de dianteira? Você quer, ô, Fred? Quer não, né? Quer não. Então, beleza. É do lenda. Agora é... Agora é os últimos carros. Ô, Fred. Eu e o Fred. Hã? Pô, mas você não vale, porque você tá aí na tela já do bagulho. Uai, eu te dou 30 segundos de vantagem. Aí, ó. Vai lá. Não, pode pegar. Pega aí, Fred. Pega aí. Pode pegar. Não, te dou 30 segundos de vantagem. Pelo menos tem litra de alta. Pelo menos tem litra de alta aí, ó. Uma coisa boa. Se quiser um 24.0 aí, ó. Aí, ó. Muito bom. Motorzão, ó. Qualidade. Vai, Fredão. 500 cavalo, 2.000 de só. Vai pegar? Eu acho que não. Cara. Então, eu vou passar esse carro, pelo amor do Deus. Olha aí. Ô, velho. Não vai dar nem pro cheiro, tá? Vou comprar essa porra. Ah, Mike. Não, dá um criadinho de chave. Não, passa. Porra. Comprar isso aqui é sacanagem, velho. Valeu. Próximo carro eu vou comprar, quer saber, não. É o carro com mais litragem. Nossa. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Quanto? 10 mil, né? Ah, eu também tenho. Meu Deus. Aí, ó. Tem o mais barato. Tem o mais barato. Caralho, velho. Mesmo modelo, só que... Tem o mais barato aqui. Pronto. Muito cagão. Pera aí, que carro? Ele pegou? Ele pegou o meia, ó. Ah, mas é a mesma, só que o mais barato. Ah, é uma droga isso aí, hein? Eu nem sei. Tá original, velho. Tá original. Vou estar dando só um rolêzinho. Não, tá original, não. Sei lá se tá ali. Tá original. Tá original? Vamos lá, então. O original é da Tina. Vamos ver o que vai vir pro Fred. Ô, meu Deus do céu. Receba. Ó. Nossa, Supra. O Supra do Batman. A cara de thrift isso aí. Uai. Não, tá três ligas, filho. Você quer trocar? Quer trocar? Não vai trocar nada, não. Quer trocar, Fred? Eu troco você. Se você trocar, um dos dois vai ter que carro de 1920, lá, hein? Hã? Você troca com o seu carro? Troco. Não, vai trocar nada, não. Não, tá trocado. Tá trocado. Tá trocado. Não, tá nada. Tá trocado. Tá trocado. Vai lá. Pode pegar lá. Pode pegar lá. Pode pegar lá. Não, não. Tem isso, não. Se trocar, um vai ter com o Bugatti lá. 1939, lá, hein, mano? Que isso, Guilherme? Você tá com medo de mim, velho. É legal que ele apareceu. Cara, é muito legal. Você tá com medo de mim, Guilherme. Mano, porra. Vem cá, não, senhor. Cara, já é. Caraca, você não quer ajudar o cara, não, velho? Pô. Esse cara, velho. Esse cara é porra. Na minha época, não tem isso, não, hein? Na minha época, o mais novo da quebrada. Deu vida. Você me falou uma coisa. Era Spider ou era Coupé? Era Coupé. Na minha época, eu tinha essa moleza também, não. Tinha, não. Aqui, ó. Eu ia comprar, mano. Você falou, não, que não sei o quê. Pode deixar. Pô, vou dar uma colher de chá pra você. Eu falei, valeu, ué. Agora você tá querendo tomar uma colher de chá, pô? Não, eu te dei a colher de chá pra pegar a McLaren. É a 650 Coupé, viu, a McLaren, ó? Ah, beleza. E eu vou de Supre, né? Toma. Ô, Michael. Hã? Quando eu fui comprar o carro aqui, ele não tava aqui mais não, tá? Só a M4 GTS aqui e uma Mercedes AMG. Hã? Mas tava original, não tava? Não. Eita, será que a gente tá no meio do Matagal, Matrão Grossense? Falta cair na foia, rapaz. Nós estamos no meio da duna de areia, da avalanche. Amazonas. Falta a cavar, Michael. Hã? Gravar. Ou pra gravar. Já voltei, pô? Tô falando já, ué. Hã? Cê filma, cê grava. Cê é o bichão mesmo, hein, mano? Cê filma. Você já começou aí pra ver que não. É, ué. Tá carregando, pai. Tá carregando. Não, mano. O Guima tá S1-900, mano. Ah, mas... Não, fica pra S1-800, mano. Vale isso já, amiguinho, né? Claro que não. Claro que vale. Eu ouvi que vale. Eu ouvi que vale. Olha o outro. Eu ouvi que vale. Vale ou não vale? Vale ou não vale? Vale não, vale não. Vale, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Só se você querer. Só se você querer muito. Opa. E aí, Guima. Aquele toquezinho vai ser sem querer, hein. Ô, velho. Meu carro tá drift por índia. Eu disse. Mas é só de eu ir de Supra e já tá valendo. Foi ser, coitê que eu gosto, hein, mano. Mano, meu carro não anda reto, não. Na minha época, era falta de braço. Não, eu tô falando de você. Pega aqui, então. Chega em primeiro, bonzão. Ih, me dá um controle. É ele que faz um dezoito. É, esse que faz um dezoito. É um dezoito, não. Um cento e dezoito. Cadê o Júnior Gameplay aqui, meu pato? Mano, pior tunagem que eu peguei na vida, velho. Isso aí ia passar pra mim. É, Mike, você quis te dar uma de espertão aí. Eu me lasquei, velho. Mas é porque eu olhei os pneus, mano. Mano, eu tô com a tampilhada de quinta, viado. Olha isso, gente. Olha isso. Ah, mano. Ô, véi. Não, mano. Que sacanagem. Aí, mano. É pra você ver. Eu tô em último aqui, longeão, mano. Não tô nem vendo vocês, velho. É, se tiver de Bachelard, ó. Não é. É, galera. Eu vou cortar pro campeão, então. Porque eu tô aqui sozinho. É nóis. É, galerinha. Tomei duas voltas de vantagem. Ô, mano. Eu acho que essa foi a pior coisa que eu fiz na vida. Mano, mas olha isso aqui, mano. Eu tô de cesta. Ó. Eu tô de cesta. Ó, ó. Olha. Não vai dar pra vocês ver a poeira. Mas, ó, ó. Não tem como. O carro não anda, velho. É 120. Se eu passo de 120, ele patina. A pior tunagem que eu já vi na minha vida é essa tunagem aqui. Essa tunagem... Ô, sem mentira nenhuma. Eu vou fazer um carro surpresa desse Toyota Supra no próximo vídeo. É, meu Deus. Vou... Tá chovendo. Tá chovendo. Vou fazer um Toyota Supra. Vou fazer um Toyota Supra no próximo... Ô, vou fazer... Esse carro surpre... Ó. Esse carro vai virar um carro surpresa no próximo vídeo. Esquece que eu tô falando, não. Vambora.